Quando começou a se falar de Covid, né, e, ah, aqui não chega, Brasil, país tropical não vai chegar, coisa de mídia, não é tudo isso. A gente já tinha um problema recorrente da questão de atendimento, de SAMU, não só de Paraisópolis, mas é um problema periférico, o atendimento do SAMU. Com a pandemia a gente sabia que a gente estava no final da lista, a gente não existiria nessa lista. É a gente procurando um meio de sobreviver sem impactar tanto a vida dos nossos. A luta vem de muitos anos, mas ela não acaba, né. A história do trabalho do Mestre tem mais de 80 anos e a gente ainda está aí buscando, né. A história da questão racial não tem nem conta, é para a vida toda. O fato de eu ter cursado o direito e ter uma experiência em um direito incontencioso, né, que é o direito da briga, de tudo que é judicializado, me dá um instrumental muito grande para auxiliar essas pessoas. Ter esse ferramental à minha disposição e não utilizá-lo seria um problema. Quando essas ambulâncias foram contratadas, elas ficaram no estacionamento na rua da minha outra casa, né, Paraisópolis. Aí o que acontecia? Se divulgou na comunidade que tinha ambulância, né, que a gente fez o FIC em casa, mas monitorando as pessoas. E até então era muito novo o que era o Covid, quais eram os sintomas. Todo dia se descobriram sintomas diferentes. E aí o que acontecia? A galera ligava ou para o Gilson ou para a Meire ou para mim mesma, né, que a gente divulgou os nossos telefones, mas alguém tinha que ir até a equipe, né. E aí não adiantava ir lá até a equipe e falar, olha, na rua tal tem um morador que está passando mal, tinha que ter alguém para levar. E no final das contas eu acabava indo dar o recado e eu mesma levava. Por quê? Por fato de fazer produção dentro de Paraisópolis, então eu conheço todas as ruas, todas as vielas. E aí a gente tinha que ter um pensamento lógico e rápido de como chegar nessa casa, mas não é o chegar a pé, como deixar o carro o mais próximo possível, e como sair de lá o mais rápido possível. Eu comecei esse trabalho em meados de 2017. Eu moro na Moca, bem próximo da paróquia São Miguel Arcanjo, que é onde o Júlio Lancelotti é pároco. E num determinado dia ele postou nas redes sociais que um imigrante, o Juan, precisava de um auxílio em relação a uma documentação que tinha ficado retida num hotelzinho. E a retenção do documento por falta de pagamento de diária de hotel é ilegal. E a partir de então o Júlio começou a me pedir outros auxílios com outros casos das pessoas em situação de rua que chegavam à paróquia. A atuação anterior à pandemia eram de muitos casos de consultas processuais, eram coisas bastante regulares. Existiam, por exemplo, casos de violência policial, casos de ocupações e reintegrações de posse. Todos esses temas se mantiveram presentes durante a pandemia. Mas o que foi um boom de casos foi a questão do auxílio emergencial. Todos os erros possíveis ali em relação ao pedido do auxílio emergencial estavam mais ou menos mapeados e começou... Eu comecei a achar que administrativamente não ia ser possível resolver. Os equipamentos de assistência social, as instituições como o CRAS, CREA, Centro Prop, estavam todos fechados naquele comecinho de pandemia. E não tinha como as pessoas solicitarem uma atualização cadastral, por exemplo. E eu fazia então toda a triagem, né, para verificar se de fato a pessoa era uma pessoa em situação de rua. E assim fizemos, acho que por volta de 200 casos judiciais de auxílio emergencial. Meu nome é Maria Regina Teodoro, tenho 65 anos, três filhos. E eu prefiro ser tratada como Regina Teodoro, que é o meu nome social adotado a partir da minha militância. Por conta que Maria é muito histórico de sofrimento e subserviência. Sou trabalhadora doméstica desde os 12 anos de idade. Acabei indo morar no emprego, né, e de babá a gente mora, né, só vem para casa no final de semana. Aí eu trabalhei de domingo a domingo para manter meus filhos, para ter minha casa alugada. Não precisar depender de ninguém da família. Eram três casas. Aí quando eu deixei uma, tive que deixar as três. E aí nesse período que eu fui procurar o sindicato, porque aí eu precisava saber dos direitos, né. E aí quando eu fui buscar o sindicato das domésticas, para saber dos meus direitos trabalhistas, elas tinham pago direitinho e tal. Eu me encantei com aquilo. Com aquelas mulheres, com a sabedoria delas, com o conhecimento, com o acolhimento, comecei a participar. Essa coisa do, ai, fica em casa. Imagina a doméstica ensinando pelo telefone a patroa a fazer um arroz. Ninguém pensou no fica em casa em favela, ninguém pensou no fica em casa em cortiço, ninguém, você sabe, assim, fica em casa, home office. Gente, a situação da mulher é sempre mais desgastante, né, gente. É louco, assim, em todas as situações. A situação da mulher é a pior. Aí a gente tá falando de mulheres que se viu com os filhos em casa, muitas que eram diaristas, perdeu suas diárias. O primeiro caso de Covid que a gente descobriu em Paraisópolis foi de uma empregada doméstica. Isso foi muito foda, porque elas contaminou na casa dos patrões e eles mandaram ela fazer a quarentena na casa dela sozinha. Tipo, se vira. E a mulher, ela é a pilastra da família, né? Isso é independente de ser periferia ou não. Essa história de equiparação de direitos, que se discute muito atualmente, de uns 10 anos pra cá, a gente já discutia há muitos anos lá atrás, esse sindicato. As trabalhadoras que tinham garantia que o governo bancasse uma parte, um empregador ou outra, pra ela ficar em casa, teve várias facetas, né? Uma ou outra conseguiu ficar em casa, que tem alguns empregadores mais conscientes, humanos, ou sabe-se lá qual a trajetória dele, pra ele entender que aquela trabalhadora da casa dele também tinha o direito de ficar em casa da mesma forma que ele estava. diminuíram a carga de trabalho, mas elas iam treze a semana pra fazer tudo o que ela faria a semana toda. E pra ganhar metade. Não se consegue fazer um histórico de todas essas facetas de exploração. O aluguel encareceu demais. Muitos dos contratos de aluguel eram atualizados pelo IGPM. O IGPM explodiu e tornou inviável muitos contratos de aluguel, principalmente pra famílias, né? Os albergues, tem muito albergue pra pessoas solteiras. Ainda assim, embora sejam muitos, são insuficientes, mas são mais insuficientes ainda os albergues pra famílias. Então, mulheres com filhos, né? Quase nunca você vê um homem abandonado com filhos, mas é muito comum você ver a mulher que ficou responsável pelos filhos abandonada. E o CPF do marido ainda, ou do marido ou do companheiro, ainda constando ali no Cade Único. O ex-companheiro estava em alguma outra parte do país sacando o auxílio emergencial da parcela dupla de uma mãe e a mãe com o filho sem receber absolutamente nada e sem poder questionar aquele cadastro, atualizar e tudo mais. A questão da indocumentação, da falta de documentos pras pessoas em situação de rua, foi uma coisa que chamou a atenção das diversas instituições. Na verdade, o meu trabalho voluntário, que deveria ser uma coisa residual e prescindível, tava encaminhando lá pra mim, né? Porque a implementação, na verdade, do auxílio foi muito desastrosa do começo ao fim. Desde sempre eu tive uma preocupação com a questão de justiça social, né? De ter consciência da grande desigualdade, né? Tava vendo que o Brasil já é o segundo país com maior concentração de renda do mundo. Foi piorando ao longo do tempo. Enfim, a gente foi subindo nesse ranking, infelizmente. Então, depois de mais de dois anos do começo da implementação do auxílio, a gente ainda tem muitas pessoas nessa situação de extrema vulnerabilidade sem ter recebido absolutamente nada. Ou seja, o caráter emergencial do auxílio se perdeu por completo. Dona Laudelina, de Campos do Melo, que foi ela a primeira mulher que fez a luta pra igualdade de direitos para as trabalhadoras domésticas, como as demais trabalhadoras. É a nossa referência. Eu falo que ela é responsável por essa luta. e hoje temos centenas de Laudelina no país. Eu acho que em algum momento, quando se falou de pandemia, a galera falou, meu, a gente vai resolver um problema, né? Vai chegar nas periferias, vai chegar no cortiço, vai eximar esse pessoal, né? Efeito colateral e a gente se livra do BO. com a galera que já vem resistindo a diversas pandemias, gente. E aí vem a coisa de favela, né? Todo mundo é aceleradão, mas se cuida e tem essa coisa de unir. A galera pode não se falar, mas aconteceu alguma coisa, não, vamos lá, vamos ajudar. Não falo com o fulano, não, mas vamos ajudar ela. A galera pode não se falar, A galera pode não se falar,